Salve galerinha do YouTube! Vamos estar trabalhando com uma coisinha diferente agora, vamos trabalhar com micro controladores PIC. Vou utilizar aqui o Proteus para a gente simular, vamos selecionar o micro controlador aqui, 16F628A vai ser o exemplo que a gente vai utilizar, um micro controlador bem legal, bem popular. Selecionar ele aqui, a gente pode estar vendo que ele tem duas indicações separadas por barra, ou seja, ele tem dupla função, esse pino, então a gente vai ter que selecionar isso no código, sempre que tiver a barrinha aqui. Beleza, alguns tem até três opções, tudo isso a gente vai fazer pelo código. Bom, a gente observa que ele tem o RA0, RA1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, um byte, né? A gente poderia estar utilizando aí. E aqui a gente tem o RB0, o RB1, o 2, o 3, o RB4 que só tem uma função, o RB5 também só tem uma função, 6 e o 7, outro byte. Belezinha, a gente vai estar utilizando esses dois ports para fazer os nossos projetos, né? Bacaninha. Bom, vamos fazer o nosso projetinho aqui, vou fazer um blink, vou selecionar aqui no Pick Device, um LED. Escreve LED aqui e tem que prestar atenção no seguinte, aqui eu tenho que escolher um LED animado, né? Senão ele não vai piscar, beleza? Ele vai ter a função de LED, mas não vai animar. Então, selecionado aí, pegar aqui na cor verde, belezinha, só dar um clique aqui. Vou selecionar uma das portas do microcontrolador para a gente poder acender ele. Vou pegar qualquer uma aqui. E vou selecionar aqui os pinos positivo e negativo. Seleciono aqui o Ground, que é o negativo, vou colocar ele aqui embaixo. Pelo simulador a gente pode ligar direto que ele vai acender, né? Mas na vida real não vai dar para fazer isso, senão ele pode queimar o LED, né? Então, a gente vai utilizar um resistor aqui. Vou escrever res, colocar um valor para ele ou não. Posso fazer isso depois. Vou colocar aqui, sem R. Belezinha, sem ohms. Beleza, aqui a gente gira ele. Vou colar aqui e fazer a ligação. Beleza, né? Nada mais simples. Bom, vamos salvar o nosso projeto aqui. Só vim aqui no disquete, salvar. Vamos selecionar uma pastinha, né? Vou selecionar aqui na área de trabalho, dar um nome para ela. Belezinha. Vou chamar aqui de blink. Esse é o nosso primeiro exemplo. Salvar. Eu vou criar uma outra pasta aqui, senão vai ficar muito arquivo. Vou colocar aqui como ISIS. E aqui dentro eu vou salvar o arquivinho do Proteus. Vou chamar aqui de blink também. Belezinha. Está salvo aí. Vamos para o nosso código. Bom, aqui está o nosso arquivo, né? Só mostrar aqui. Vamos utilizar o Pixie Compiler. Só abrir ele. Esse é o painel principal. Eu já mexi aqui, já coloquei aqui o 16F628A. O pessoal em casa pode colocar aí. E vamos começar aqui. Eu vou criar um search file. Eu tenho que fazer isso. Vou salvar ele ali dentro da minha pastinha do projeto. Vou chamar aqui de blink.c. Eu não posso digitar o código ainda, senão vai travar. Eu já fiz, já tentei e travou no meu. A gente vem aqui primeiro em criar projeto. Vamos selecionar o arquivo que a gente acabou de criar. E aqui sim a gente vai selecionar o microcontrolador novamente, né? 16F628A. Ok? Aplicar. E beleza. Está liberado aí. E sempre tem que fazer assim, né? Bom, agora eu vou colocar o código. Vamos fazer o blink. Inicialmente eu vou incluir a biblioteca do processador, né? 16F628A.h. Belezinha. Embaixo eu vou utilizar o useDelay. Tem que estar de minúsculo. E aqui eu vou colocar o valor do clock, o cristal, né? Igual a 1 e 6 zeros. Valores que o processador alcança aí. Aqui a gente vai criar o nosso código. Como na linguagem C. C++. VoidMain. Vou colocar dentro de um laço while para ficar repetindo. Primeiramente eu vou estar acionando a saída, né? Nossa porta. Output bit. Eu escolho o pino. Vou colocar aqui. Underline. A3. E aqui eu digo se ele está ligado ou não, né? Vou colocar o número 1. Quer dizer que ele está ligado. Vou colocar um delay. Delay. Underline.ms. Microsegundos. E aqui eu coloco o tempo que eu quero. Vou colocar 500 milissegundos. Meio segundo. Belezinha. Só copiar tudo aqui, né? E agora ele vai acender. Vai esperar meio segundo. E aqui ele vai apagar. Aí ele espera meio segundo. Depois ele acende e vai repetindo aí o ciclo. Ok? Esse é o nosso pisca-pisca. Nosso blink. Vamos compilar o código. Tem que dar tudo certinho, né? Compilado aqui com sucesso. Construído com sucesso. Já é joia. Vamos abrir aqui o nosso processador. A gente vai na pastinha onde foi criado o projeto. E é só dar dois cliques nele, né? Ok. Blink. Ok. E vamos testar. Belezinha. Só que eu coloquei no pino errado, né? RA2. Eu vou deixar o link para baixar os programas na descrição do vídeo. Só descer aqui e colocar no certo. Testar. É isso aí. Simples, né? Joia, joia. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Esse é um princípio. Lembrando de, antes de continuar os projetos, é bom o pessoal fazer esse teste aí. Para poder testar o compilador, testar os programas. Deixar tudo certinho. Ok? Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.